colegas do youtube mais uma vez aqui fazendo um vídeo se gostar do vídeo inscreva no canal só clicar nesse nesse nomezinho embaixo inscrever-se e tem um sininho também clique em cima do sininho você vai receber todo um vídeo no seu celular seu computador seja um membro do canal esse canal aqui mostra coisas da roça esse vídeo de hoje eu tô mostrando minha pequena criação de cabrito né simplesinho é de telha de telha de zinco com as folhas em cima para ficar fresquinho palete embaixo para eles subirem né são confinados porque se ele sair aqui me achar que é pequenininha isso aqui é a tela daquela grossa de chiqueiro de porco né e eu tenho aqui embaixo eu passo na beira do asfalto aí trago todo dia eu trago um saco de capinha são só seis cabritinhas um casal erado mais um outro bode ali erado e três filhotão então é além do capinho que eu trago para eles aqui ó o bode dão aqui anglombiana pichão bonito aí é lindo né a maravilha esse bode achei bonitão o tambem do bode dão aqui esse bode vem e aí a filhotinho dele também ele ripped aqui uma coisinha então além do além do capim que eu trago da beira da estrada eu plantei um feijão guandu tem muito pé de feijão guandu aqui todo dia eu corto galhos e dou para eles então é feijão guandu é folha de mandioca folha de bacuri essas folhas mais baixas então tudo isso é comida dos cabritos folha de bananeira inclusive até lombrigueiro então os vídeos é para isso para mostrar essa pequena criação de cabrito aqui no centro-oeste do Brasil, aqui em Goiás é uma criaçãozinha para hobby, não tem com comércio é um bichinho que eu gosto quando eu era menino meu pai comprou uma cabritinha porque o leite de vaca me fez mal eu apeguei para esse bichinho agora eu tenho essa chacrinha aqui resolvi comprar para ter eles aqui mas é gostoso o pessoal disse que ele solto ele é gostoso ele anda muito ele sobe ele é esperto o cabrito ele é esperto mas é muito lindo então eu queria te mostrar nesse vídeo meus cabritinhos cá vem cá ninguém mas você já vem com a cabeça desse tamanho então quero dizer para o mundo nesse momento que as vitórias não são minhas as vitórias são de Deus nosso Senhor por intermédio nosso Senhor Jesus Cristo Deus acima de tudo Deus Deus록 Deus aceitou pôs